Olha só meus amiguinhos, acabou de chegar aqui o Toninho, TV Soda Roça, mais o Chaguinha pescador que foi buscar ali as peças que é para acoplar ao engenho. E aí deu certo? Certo. Deu uma parte. Ah, uma parte. Certo. E aí o Chaguinha pescador vai dar ou ganhou uma planta? Essa planta da tia Toninho que o Jajá deixou lá. Jailson. É, o professor Jailson deixou lá e aí nós já estamos fazendo aqui o transporte para fazer a entrega. Vejo que é a responsabilidade, porque chega a quebrar, arranhar. Ah, a que eu trouxe aqui ó, sete sacolas que vem. Já estou aí agora por último, mas um ano atrás se apaixonou pelas rosas do deserto, está sendo a maior colecionadora aqui da região. Isso, essa que é bonita. É bonita. E aqui? Mais peças. Uma chama, chegando mais peças aqui para o museu. Pois é, para botar assim daquela peça? Pode ser, porque aqui é uma bomba de puxar água da antiguidade. Sei. Daquelas mais antigas. Pois é, que é a famosa bomba rabo de macaco. É. Porque esse rabo aqui é semelhante. Olha aqui ó. É esse. E aí foi doação? Foi doação. Ah, certo. Aí eu consegui mais essa peça aqui. O que é isso aqui? Essa aqui é uma antena das antigas, que vem de Brasília há muitos anos. Meu Deus, é que é uma antena? Vamos tirar. Para aí que vamos mostrar. E essas pecinhas aqui? É um aquário. Aí é um aquário, que está faltando só algumas coisas que eu queria de gorra. Queremos? Queremos. E esses pés? Ah, esses pés aqui eram um morro que acabou, que era de compensado. Aí eu me lembrei daquele rapaz lá, do nosso amigo Martins. Martins, o macineiro que vai reformar. Isso. Aí está todas as peças aqui, olha. Só questão de reforma. Isso. Só desenhar, só fazer o... Não é bem? A mesinha. Refazer, refazer. É, que é uma mesinha aqui ó. Isso. Os tampos. Gente, nós estamos sendo aqui um caçador de relíquias. Aí as outras peças aqui, aí o macineiro lá sabe como é que faz. Pronto. Bom, o que eu me invoquei mesmo foi nem da peça aqui, foi essa... Gente, uma antena. Essa daqui pode ser considerada a antena mais antiga de todos os tempos. Aí essa peça aqui é parte dessa. Pronto. Então na verdade dá para funcionar, se quiser. Dá, é só colocar aqui. Eu acho com certeza que o Pajor sabe como é que funciona isso aqui. Ele pode estar até criando uma ideia aí, simulando aqui um poço e botando. É, na manilha aí. Na manilha. Porque para fixar só essa aqui, aí ela depende dessa aqui, né? Sim. Essa aqui é parte dessa. Pronto. A gente vai organizar aí, né? Mais uma peça que chegou aqui. Ela é rosqueada aqui, ó. Essa parte de lá, ó. Embaixo. É importante frisar. Aqui é o seguinte, ó. Puxa para cá. Olha, ó. Ah, é? Ela tem uma vareta que vai aqui, passa por dentro do cano. Aí tem um cano que rosqueia aqui e aqui. Essa parte aqui é para acoplar onde vai ficar fixa. Isso. Aí, aqui tem um cano que essa peça aqui já fica dentro da água. Então tem uma bomba de puxar água manual das antigas, né? Botar ela aqui em cima, ela fica fixada nessa peça aqui. Aí fazer esse movimento, ó. Que maravilha, ó. Você percebe que só basta lubrificar aqui. Nossa amiga Verônica. Verônica. Na região do aqui para... Para o museu. Nosso espaço aqui. Ah, não é museu não. Espaço, pai. Espaço. Depois não é que é o nome. Valeu aí, obrigado pela... Pela investigação de peças. Essa daqui é uma relíquia mesmo. Essa antena... Aí eu vi pendurado e até disse... Rapaz, é aquele negócio lá que parece um morcego de pendurado. Parece uma pessoa. Aí ele pensava que era uma outra bomba que tinha lá. E disse, não, essa... Sei. Olha só. Uma antena aqui das antigas. Que é o lugar de colocar o... Ah, não sabe dizer? Antena de rádio, televisão... Rapaz, isso aqui... Sei não, Chico. Isso aqui tem mais de 10 anos que eu vi essa peça lá, moço. É. Aí agora... E aí, João? Tava pendurado assim, ó. Sei. Não parece assim um negócio, não sei. Já é uma arte em si, de braço aberto aqui, ó. Pois, muito bem. A gente vai botar em algum lugar aqui. Depois a gente mostra como é que ficou. Ou seja, essa foi a caçada de hoje. A caçada de hoje. E amanhã tem mais, meus amigos. Basta ficar aqui ligado nos bastidores do canal Chico Museu. Que você vai ver cada... Cada ideia. Aqui é o aquário que tá faltando. Os peixes. É. As peças tá tudo aqui de montar. Até a chave ela mandou. Então a bomba tá aqui. Tá aqui por dentro. Tá tudo. Tá tudo aqui. Tem um negócio aqui dentro. Ah, certo. É. Vamos funcionar esse aquário. Botar aqui tambaqui, surubim, piaba, cará, traíra. É evitar o Chaguinho pescar doce, deslocar até a caixada. Tudo bem, João? Tudo bem. Bom, aí o Chaguinho é capaz de jogar a tarrafa aqui dentro. Aqui dentro. Aqui dentro. Vai ser bem limpinha, dá até pra fazer a pesca sua. Deixa eu ver os pés pro lado de fora aí. Dá visão, dá visão. O João tá de férias hoje, né? Tá mal soado, né? Talvez pode tá fazendo caminhada. Fazendo ginástica localizada, né, Chaguinho pescador. Então tem essa movimentação. Ali é um pessoal que vão passear lá na floresta. Foi, valeu, valeu. Se inscreva aqui no canal. Dizem que em breve, em breve mais vídeo, mais vídeo. Valeu, 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 valeu. Valeu, valeu, valeu.